ao vivo aqui no Papo de TV, que foram, na verdade foram duas tretas, né? Após a eliminação da Suelen, a gente viu aligir o São Iuribonoto, Isaac e o Gui Vieira, o ex-Chiquitito. Então, atualizações porque o clima esquentou na Fazenda. A gente até ouviu, né, algumas pessoas comentando aqui, que a saída da Suelen, na verdade, deixou um ar meio barracorês, assim, dentro do programa. Eu vi o pessoal falando que ela deixou energia ruim dentro da casa. Eu falei, pô, muito obrigado por ter deixado essa energia ruim lá dentro. Muito obrigado, Suelen. Você fez assim, mais do que a grande maioria lá dentro. Foi generalizadíssimo ali, gente. O Isaac, o Gui Vieira, a Sacha Bali e o Gilção, o Zé Love, o Iuribonoto, a galera completa ali tretaram. A discussão toda começou quando o Isaac foi tirar a satisfação ali com o Sacha Bali, porque ele teria, por ele ter, na verdade, anulado o poder do Lampião. Ele falou, anulando a porra do Lampião, irmão, isso é falta de caráter. Se quiser aceitar ou não, vá tomar no seu, vai se fu, seu boss do cara. Ih, meu Deus, é muito pia aqui, né? E ali ele tava debochando, né, do Isaac. E o Sacha apontou com um tom de deboche. O cão de guarda está latindo bastante, Zé. E aí que o pau torou. É, ele metendo um louco ali. Zé, parabéns, tá botando o cão de guarda pra latir grosso. Botou o Sidney também, o Sidney Sampaio, né? Que tava todo mundo ali se revoltando e voltando-se contra o Sacha Bali, que voltou da roça. Tá treinando direitinho, tem os cães de guarda. Só sabe repetir o que fala, né? Dizendo que o Isaac e que o Sidney só sabem repetir aquilo que o próprio Zé Love fala. Não tem discurso próprio, você é muito original. Rebateu ali o Sacha. E aí o Isaac começou a rebater. Falta de discurso, seu bosta. Você não conseguiu se defender. Depois de muitos gritos e ameaças ali que a gente viu, né? Quase que aconteceu uma briga física. E aquela treta da estreia voltou a pegar fogo hoje, tá? O Gilção foi ali pra cima do Yuri Bonotto. Precisou ser contido, inclusive, pelo Zé Love, né? O pessoal ficou muito revoltado. Você sempre se intromete. Deixa os caras. Então rolou toda essa treta aí, né? E pra quem tá pensando que foi só isso, não. Logo depois o Isaac foi pra cima também do Gui Vieira. Que é essa imagem que a gente tá vendo ali. Porque o Gui Vieira tava tentando defender o Sacha. E aí o Isaac, ah, vai se intrometer também. E foi rebatido ali pelo Gui, dizendo que ele estava pirando. Rolou troca de ofensa, xingamento, grito. E aí o Sacha resolveu... O Sacha que já tinha saído da briga. Resolveu voltar e falou, isso não é UFC, não. Dando uma zombada ali no pessoal, né? E foi nesse momento que o Zé Love se irritou. E foi pra cima do Sacha Bali aos berros, dizendo, cala a boca. Você tá vendo a situação? Você tá no meio, covarde. E detonou ali, indo em direção também ao Yuri. Xingando seu merda, seu bosta. E assim por diante. Coisas que a gente nem consegue pronunciar aqui. E não acabou, a situação foi se inflamando ao longo de toda a madrugada. Por conta dessa saída da Suelen, né? Claro que nas redes sociais, os ADMs se intrometeram aí nessa treta. Compartilharam ali momentos da briga. Falaram que o Gilção, né? Como estava obcecado pelo Yuri. Que a gente viu que na estreia já rolou toda aquela inflamação do Yuri pra cima do Gilção. E o Gilção também não deu pra trás. E ontem, na verdade hoje, essa imagem inclusive, tem um take que o Gilção vai pra cima do Yuri. E que o Zelove precisa conter ele porque alguma coisa pior poderia acontecer e gerar uma expulsão ali. Então foi uma treta generalizada ali na fazenda, então. E treta generalizada essa que estava demorando pra acontecer, na minha humilde opinião, né? A gente já tinha visto algumas tretas assim mais pontuais, né? Mas nesse nível que aconteceu nessa madrugada, que inclusive a Record chegou a cortar o Play Plus, como já é de praxe, né? A gente sabe que o coitado do trabalhador brasileiro, né? Que trabalha, recebe um salário baixo. Aí chega lá, quer se divertir, quer assistir entretenimento. Assina a droga do Play Plus e vai assistir. No momento do entretenimento, a Record tira do ar, gente. Corta o áudio, fica exibindo vaca. Nossa, que absurdo, que desrespeito com o público, que desrespeito com quem paga, com quem banca esta jossa desse Play Plus, gente. Toma vergonha na cara, para de fazer isso, entrega pro público o que o público quer ver. Seja um pouquinho mais parecido com o Globo Play e talvez um dia você chegue a ser 10% do que a Globo é. É um absurdo completo que a Record não insiste em fazer, cara. A gente sempre bate nessa tecla, bate nessa tecla e eles falaram que esse ano ia ser diferente, que esse ano não iam ficar contando a treta. Todo ano falam isso e a mesma coisa. Durante a treta cortaram o áudio. A gente estava aqui ao vivo acompanhando, cortaram o áudio, depois cortaram e exibiram vaca. Então assim, pô, pelo amor de Deus, gente, toma vergonha na cara, vamos parar com isso. Nossa, isso me irrita num nível. E outra, todo mundo que está ali dentro sabe agora que o jogo está na mão do Sasha. E eu já falei, o Sasha pode aproveitar isso muito bem e ganhar o prêmio? Pode. Mas se ele se embriagar com sucesso, mais uma vez o que eu falei nessa madrugada, vai acabar essa lua de mel e teremos reviravolta. Se o Sasha se embriagar com esse sucesso, minha gente, a situação vai ficar séria. E eu falo isso porque a gente já viu isso acontecer no Big Brother, por exemplo, né? A Marcela McGill, com o prêmio na mão, acabou perdendo nos últimos momentos. E a dona Gisele, que está lá dentro, que participou justamente dessa temporada do BBB da Marcela, que eu citei, BBB20, ela está lá dentro como se ela se sentisse mais que alguém em alguma coisa. Como se ela tivesse ganhado o Big Brother. E ela não foi nem uma das favoritas. Então assim, é uma temporada onde eu vejo todos os personagens, os participantes da Fazenda, perdidos, doidos para gerar entretenimento, mas de uma forma forçada. Mas eu ainda acho mais justo do que quem está lá dentro e não quer fazer nada. Do que quem está lá dentro e só está gastando pila de microfone, né? Sem falar. Que é o caso do Juninho, que é o caso até do Gui, que apareceu aí, né? Apareceu nessa briga de ontem, mas que estava caladinho durante muito tempo. O Gilção é outro que não faz nada, aparece brigando às vezes e é sempre contra o Yuri. Então assim, são cartas marcadas, são tentativas aí de fazer valer o convite do Carelli. Mas ao meu ver, estão falhando miseravelmente ainda. Precisa dar uma melhorada aí para a gente ver o que vai acontecer nesses próximos dias. É, vamos torcer, né? Para ver se esse pessoal começa a engrenar ali nos barracos. Porque eu acho que isso dá uma cara diferente para o programa. E obriga também que outras pessoas se posicionem um pouco mais, né? Inclusive, logo, logo teremos prova, né? Prova de fogo de novo, tem poder. Eu só queria que a Recon mudasse um pouquinho a dinâmica. Porque eu acho que está ficando muito cansativo, sabe? É sempre... não tem uma novidade, não tem uma dinâmica que seja ao vivo. Todo ano isso, todo ano isso, né? Vai se esticando, assim, né? Vai ficando muito ruim para a gente mesmo assistir. Não tem aquela coisa de, pô, hoje vai ter um jogo da Discord ao vivo ali. Vamos mudar a dinâmica. Não, é a mesma coisa. Fica aquele jogo da Discord agravado. E, nossa, ontem mesmo foi insuportável de ver a Fazenda. É muito VT, 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 VT. Então, assim, está saturando muito rápido isso, né? E não tem ninguém lá que entenda disso para poder mudar, né? Não tem. Eu já falei mil vezes que a Recon deveria trocar a direção da Fazenda logo, mas quem sabe agora que o Boninho é disponível, não é? Junta dois que vai dar um ali, né? Porque é formato pronto. É mais fácil vir o George Lucas lá do Star Wars para dirigir a Fazenda do que o Boninho ir para a Recon. É, pelo menos é o que eu acho. Eu não duvido nada, não. Eu não duvido nada, não. Esse ano aí a Recon está com tudo, né? Vai exibir aí o ano que vem, no caso, né? O Campeonato Brasileiro, quem sabe eles não fazem um alto investimento aí e trazem o Boninho. Eu duvido, duvido muito. Mas veremos... Tudo é possível, né? Dos próximos capítulos. Tudo é possível. Veremos muito em breve. E o Papo de TV vai estar aqui para noticiar tudo isso, não é isso? Exatamente. Olha, obrigado pela sua companhia, para você que está aqui no TikTok e no YouTube. A gente volta amanhã, sabadão, uma hora da tarde, com mais fofoca para você, tá bom? Segunda, sábado, a uma hora da tarde. Deixar um beijo aqui para a Sônia Agostinha. Ela pegou...